Os sintomas. Inicia o quê? O que começa? Quais são os sintomas da bipolaridade? O que acontece? E aqui a gente vai desde os sintomas mais gerais, que a maioria das pessoas conhecem, ou pelo menos a maioria das pessoas que procuram estudar sobre a bipolaridade conhece, até aqueles sintomas menos conhecidos, que também são da bipolaridade. Por que isso? Porque a bipolaridade não existe uma só. Existem inúmeras formas de ser bipolar. Vem fazer uma conta simples comigo sobre bipolaridade. Vamos voltar para o nosso bloco de notas, o meu superpoder aqui. Superpoder de hoje na live. Quantos genes vocês acham que está envolvido na bipolaridade? Até hoje se identificou, foi identificado 226 genes diferentes que podem se alterar, qualquer um deles podem se alterar. Às vezes eles se alteram tendo genes demais, às vezes é o comprimento dele que muda, às vezes é porque copia coisa demais. Mas não importa, são várias alterações. Identificaram até hoje 226 genes que estão envolvidos na causa da bipolaridade. Para você que não lembra da aula de biologia, lembra que o ser humano tem 23 pares de cromossomos. 22 pares de cromossomos, 2 são cromossomos sexuais. E cada partezinha do cromossomo ali são vários genes. É isso que traz no nosso DNA as características do indivíduo. Se eu tenho 226 genes, eu tenho formas de mudar isto? Se eu combino esses vários tipos de mudanças, 35 mil formas. Aí você me diz, 35 mil formas, será que realmente tem como eu saber o que aquela pessoa pensa só porque ela é bipolar? Ah, ela fez tal porque ela é bipolar. Não existe isso. Existem inúmeras, inúmeras maneiras de ser bipolar. Tem bipolar que só vai fazer uma fase agitada, tem bipolar que é tímido, tem bipolar que é extrovertido, tem bipolar que é muito energético, tem bipolar que é inteligente, tem uns que não é inteligente, e por aí vai. Tem de todo tipo que você imaginar. Não é uma coisinha só. Isso eu já aviso aos familiares e a quem está começando a estudar sobre bipolaridade. porque a pessoa começa a aprender alguma coisa, aí tudo para ela vira bipolar. Aí a pessoa com transtorno bipolar está lá um pouco triste porque brigou com o chefe. Ah, você está numa fase depressiva. Não, a pessoa está triste porque brigou com o chefe. Ele tem o direito, é um ser humano como qualquer outro. Ah, ficou feliz porque ganhou uma promoção no trabalho. Ah, você está em mania, não pode comprar isso. Não é bem assim. A gente tem que diferenciar o que é sintoma do que é personalidade. O que nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre é uma tarefa fácil.